Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Estou aqui com mais um provador aqui na Moja Renda com os looks maravilhosos, vestida, calça e brusas. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Se você gosta, se inscreva aqui, compartilhe, deixe aquele like e vamos tirar os meus inscritos, tá bom? E aqueles que estão chegando agora, sejam bem-vindos, viu? E aqueles que estão permanecendo aqui comigo, muito obrigada pelo carinho de vocês. E hoje estou escolhendo vestido, calça e umas brusinhas. Espero que vocês gostem e eu estou começando com esse vestido aqui, maravilhoso. Olha o detalhe, ele tem esse babadinho aqui, ele tem esse franzidinho aqui, tem essa cordinha que amarra no pescoço. Olha como ele veste super bem, eu amei. Tem lasté aqui atrás e eu estou usando o tamanho P e ele custa R$ 239,90. Menina, ele ficou pegando aqui, pra mim o M eu acho que seria melhor, mas olha pra isso, que vestido lindo que ele é. Tá muito lindo. Me conta aí se vocês gostaram desse vestido aqui, tá bom? E vamos pro próximo look. Meus amores, tô aqui. Mais essa lindeza aqui. Repara pra esse, que vestido mais lindo, tá? Ele tem esse detalhe aqui, um do sol. Tem elástico na manguinha, ele tem zip, tem esse cordãozinho aqui que amarra aqui. Um tecido maravilhoso, menina. Muito lindo. Veste super bem. Ele tem o zip lateral e eu estou usando o tamanho P e ele tá custando R$ 259,90. Me conta aí o que vocês acharam desse. Vamos pro próximo look, depois dessa lindeza aqui, eu amei esse vestido. Nossa, que peça mais linda. Meus amores, estou aqui com mais uma lindeza. Olha esse vestido, que vestido lindo, gente do céu. Olha o detalhe dele aqui. Ele amarra aqui. Tem essa manguinha. Tem esse babado, ele é forrado. Mas mesmo assim, ó. Tá vendo a etiqueta aqui? Ainda dá pra ver a etiqueta. Mas eu tô com aquele short da cor da pele e não dá pra ver. Olha o comprimento dele maravilhoso, menina. Que vestido mais lindo. Me fala aqui o que vocês acharam desse, porque eu me apaixonei por ele. E eu estou usando ele em tamanho P. E ele tá custando R$ 199,90. Meus amores, inscreva-se aqui no canal, compartilhe, deixa aquele like. E vamos chegar a 100 mil, né? Quem sabe um dia eu chego lá, vamos chegar a mil inscritas aqui, tá bom? Me ajuda divulgando o meu trabalho. Eu faço isso com muito carinho, com o amor, viu? E olha esse vestido. Que vestido lindo, maravilhoso. Meus amores, estou aqui com esse vestido de mensagem. Lindo, maravilhoso. Olha, ele tem essa golinha aqui mais alta, tá vendo? Mas você pode usar ele assim dobradinho agora, mais confortável. Tem essa manguinha dobrada. Ele tem esses botões que vem até aqui embaixo. O bolso. Olha lá atrás. Tem elástico aqui na cintura, que dá aquela cinturada, menina. Um comprimento maravilhoso. E aqui atrás ele é mais compridinho. Que vestido maravilhoso, mano. Amei esse vestidinho aqui. E ele tá custando R$ 259,90. Eu estou usando o tamanho P. Me contem se vocês gostaram. E vamos pro próximo vídeo. Meus amores, olha pra isso. Que vestido mais lindo é esse? Gente do céu, amei. Olha a estampa dele. Tem essas bananas, esse bucano aqui. Caju. Olha. Gente, que vestido lindo. Ele é viscóis, tá, menina? 100% de viscóis. Ele tem esse radinho aqui na frente. Tem esse detalhe. Olha que lindo. Tem essa manguinha aqui. Aqui em cima ele é elástico. Tem elástico na manguinha dele. Olha que lindo. Olha pra isso. Menina, achei linda essa cor. Combinou comigo. Achei lindo. Cara do verão. Ele veste super bem. Eu estou usando o tamanho P. E ele tem zíper aqui atrás também. Tá bom, menina? Me contem se vocês gostaram. Porque eu amei. E esse vestidinho ele está custando R$ 139,90. Amei. A estampa dele é muito linda, menina. Deixa a gente bem viva. Se uma cor bem viva no corpo da gente. Colorido. Acho lindo. Me contem se vocês são igual. Eu gosto de estampa. Tem gente que não gosta. Igual me estampa. E vamos para o próximo vídeo. Meus amores. Hoje eu me maquiei. Para fazer esse provador para vocês. Arrumei o boca-pê. Fiz essas caixinhas. Olha. E eu achei bonito. Me contem se vocês gostaram. Eu não sou muito de me maquiar, não. Eu sou mais básica mesmo. Até o batom mesmo. Uma coisa bem clarinha mesmo na cor da boca. Mas hoje eu vim assim toda produzida. Para gravar esse provador aqui para vocês. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse. E tenha aprovado. Se vocês gostaram de mim, comenta aí. Tá bom? E agora eu vou mostrar aqui para vocês. Esse vestidinho aqui. Ele é 100%. Esse dele é 100% poliéster. Ele tem esse detalhe aqui. Redondinho aqui. A alcinha dele é fininha. Ele é de regular. Ele tem elástico atrás. E tem essa divisão aqui, né? Como se fosse um conjuntinho. Mas da verdade aqui na frente ele é um vestidinho. Um comprimento maravilhoso. Eu estou usando também o pé. Mas eu pegaria o M, tá, menina? Com o pé apertado aqui também. Mas olha que lindo ele veste. Eu gostei muito. E eu estou usando tamanho P. E ele está custando R$199,90. E contem se vocês gostaram. Olha como ele fica lindo. Tá aprovado, menina? Esse aqui também. E contem aí. Comenta aí, meninas, nos comentários. E vamos para o próximo vídeo. Meus amores, estou aqui agora com esse look aqui. Essa calça. Gente, eu amo calça assim. Eu acho que veste super bem. Deixa a mulher tão ligante. Deixa eu pôr aqui essa brisinha aqui pra dentro. Pronto. Olha o detalhe dessa calça. Que calça mais linda, menina. Veste super bem. Ela tem zip. Tem esse botãozinho aqui. Tem esse cordãozinho aqui. Que ele é embutido por dentro. Tem esse detalhezinho aqui. Vamos deixar a peça fina, elegante. Tem elástico na cintura. Tem esse bolsinho fake. Gente, olha como ela veste super bem. Tem uma aberturinha aqui. Embaixo. Não sei se dá pra vocês verem. Tá vendo? Amém, menina. Olha pra isso. Que calça mais linda, menina. Eu estou usando ela no tamanho P. E ela tá custando R$159,90. Me conta aí se vocês gostaram. E com ela eu coloquei essa brusinha aqui. No tecido lésio. Tem um decote tela quadrado. A manguinha bufante. Tá vendo? Olha atrás como ela é. Deixa eu tirar aqui. Ela é um cropped, menina. Mas eu gosto de usar por dentro. Como eu sou baixinha. Ela tem esse comprimento aqui. Que linda que é a minha. Muito linda mesmo. Essa brusinha aqui. Bem gostosa. E ela tá custando R$99,90. E eu estou usando tamanho P. Me conta aí o que vocês acharam dessa peça aqui. Porque eu amei, gente. Eu amo esse tipo de roupa. Gosto muito. Meus amores. Vocês estão gostando das provaduras que eu estou fazendo. Das roupas que eu estou escolhendo pra trazer aqui pra vocês. Se vocês, como que eu vou falar, quiserem que eu traga algum tipo de roupa aqui pra vocês provarem minhas, comenta aqui embaixo, tá bom? Porque aí eu visto aqui pra vocês verem, tá bom? Mas olha que calça mais linda. Meus amores. Esse agora. Porque essa brusinha aqui, menina. Que brusinha mais linda. Ela tem uns detalhes aqui. Tem esse recorte aqui. Tem esses botãozinhos. Aqui em cima. Ela é linda, maravilhosa, menina. Ela é de coraçãozinho. Achei tão linda ela. É um, tipo, um cropped mais curtinho. Eu ia pegar ela pra vestir com outra peça, mas eu esqueci, menina, de trazer a peça. Então eu coloquei com essa calça aqui mesmo. Mas ela é linda, maravilhosa. Não combinou mais. Vesti ela porque eu já tinha trazido. Então vocês vão... Eu vou deixar de mostrar ela. Porque é bem fresquinho. Tecido maravilhoso. E ela tá custando R$ 99,90. E eu estou usando um tamanho feio. E contei o que vocês acharam. Vocês gostaram? Meus amores. Esse já foi o último vídeo. O último provador. O último arrotinho aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam, se inscrevam. Compartilhem, menina. Deixa aquele like. Comenta aqui embaixo, tá bom? Então, meus amores. Que vocês possam me ajudar aqui. Crescer aqui no canal. Eu ganhar aqui o cupom de desconto. Aqui na loja R&M também. Pra trazer pra vocês, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês gostem das peças que eu trago pra vocês. Sei que muitas coisas eu tenho que me soltar mais. Mas aos poucos a gente vai aprendendo. Então, meus amores. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreva. Compartilhe. Deixa aquele like. E eu vou chegar aqui no inscrito. E fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho